A ação aconteceu no dia 21 de maio na sala da Procuradoria da Mulher. Recolher a manga da camisa para receber uma picada de prevenção contra a gripe foi um procedimento recorrente. O presidente do Legislativo, que também entrou na fila para ser vacinado, relata a importância da atividade. Em primeiro lugar, agradecer ao Poder Executivo, à Secretaria de Saúde, que está oportunizando a imunização sobre a gripe, conhecida também como influenza, e a importância da imunização. É uma forma de cada servidor desta casa, após a vacina, produzir anticorpos que vão, em vez de desenvolver a patologia, a doença, vai produzir imunidade. Então, é um momento que nós, todos os servidores que ainda não tiveram oportunidade de fazer a vacina, eu sou um deles, é de nos vacinar. E mais uma vez dizer que a vacina é um imunógeno que salva vidas. Mas, para além da Câmara, a Secretaria de Município de Saúde está executando um cronograma de vacinação para toda a população do município, acima dos seis meses de idade. A vacinação da gripe, ela já foi ampliada para a idade a partir de seis meses, para toda a população. E a oferta, ela ocorre diariamente nas nossas unidades de saúde. Cada unidade tem um cronograma diferenciado e esses horários podem ser consultados no site da Prefeitura, onde nós temos esse cronograma publicado. Ao entrar no site, tem o banner que diz agenda de vacinação. Ali, o usuário, o público pode consultar os horários que nós estamos com as ofertas das vacinas de rotina, do calendário de vacinação, e a oferta da vacinação contra a gripe. Conforme a coordenadora do setor de imunizações da Secretaria Municipal de Saúde aqui de Santa Maria, Cecília Pedro, a campanha de vacinação se estende até o dia 31 de maio, mas possivelmente pode ser prorrogada pelo Ministério da Saúde. Legenda Adriana Zanotto